Isso mesmo, na manhã desta sexta-feira, mais de 80 agentes da Polícia Civil cumpriram 30 mandados judiciais em Augustinópolis, Carraço Bonito, Praia Norte e Achichá do Tocantins, na região do Bico do Papagaio. A operação busca desarticular uma organização criminosa que tentava se estruturar na região. Ao todo, são 16 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, expedidos pelo juiz Alain Ide Ribeiro da Silva, da vara criminal da comarca de Augustinópolis. A operação conta com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais, o GOT, o Ministério Público e a Polícia Militar. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a organização criminosa tentava ocupar o espaço deixado por uma facção do Estado do Maranhão, que foi desarticulada durante a Operação Absterge, realizada pela Polícia Civil em 2022. Naquela ocasião, mais de 30 membros da facção maranhense foram presos preventivamente e, posteriormente, condenados a penas que, somadas, ultrapassaram 700 anos de reclusão. Assim que as inteligências das forças policiais identificaram a articulação do grupo criminoso, foi aberto um inquérito policial para apurar a responsabilidade de todos os envolvidos. A Operação Profilaxis foi planejada com o objetivo de impedir a consolidação da facção. Os presos serão levados à unidade prisional de Augustinobles, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Esse nome, Profilaxis, foi escolhido em alusão ao conceito de profilaxia, que significa a prevenção de doenças por meio de medidas antecipadas. É com você no estúdio.